Quantas vezes você já opinou sobre esse debate aqui? Afinal, é objetificação ou empoderamento? Essa discussão não é nova, é uma das tretas que sempre volta. Há décadas, 40 anos atrás, esse debate esquentou. Sim, uma guerra entre as feministas, que envolveu principalmente mulheres brancas e de classe média, rachou o movimento e foi parar nas ruas. Meu nome é Bárbara Libório e hoje eu vou te contar essa história. Mas antes disso, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários. Pra você, quando a mulher exibe o corpo, é a intersexualização a serviço do patriarcado ou empoderamento? Ou ainda, nenhum nem outro? Luisa Sonza, Anitta, Britney Spears e Nicki Minaj são algumas entre as muitas artistas que não podem sexualizar sem ouvir uma problematização. Lá nos anos 90, a Madonna já estava metendo a mão nessa polêmica. Mas a treta sobre isso ser legal ou só uma forma de servir os desejos masculinos veio antes dela também. Os anos 60 ficaram marcados como uma década de liberação sexual. E pras mulheres, essa década trouxe uma intenção revolucionária, a pílula anticoncepcional. Era uma forma mais segura de definir o número de filhos, começando por aí. Aquilo que a gente chama de separação entre sexo e procriação. Você podia pegar a pílula e esconder, sei lá, na sua gavetinha, que nem o pai, o marido, o amante, o namorado não precisavam saber. Isso tem uma transformação, sim, pras mulheres. Ou seja, a imagem da mulher passou dessa, comportada, cura da casa, do marido, dos filhos e sorrir pra foto, pra essa. É nessa época que acontece a famosa segunda onda do feminismo, na qual a autonomia sobre a vida sexual é uma questão central junto da luta por direitos produtivos e o combate à violência de gênero. Mas os anos 70 vão passando e a violência contra a mulher segue existindo. Assédio, estupro, coerção e violência doméstica continuavam sendo um problema. E não deixaram de ser, né? Ao passo que a desigualdade entre os gêneros permanecia, as feministas concordavam então em duas coisas. Os homens usam a violência pra manter as coisas no mesmo lugar e a mídia tinha culpa nisso, porque dá espaço pra gente ser retratada assim. O crescimento da indústria pornográfica foi um ingrediente a mais nessa torta de climão. O filme Galenta Profunda foi o primeiro filme adulto a passar em salas de cinema e fez um sucesso estrondoso. E aí, se antes o pornô era uma coisa que só se via escondido, agora ele tava lá, se espalhando por todos os lugares. Frustradas, as feministas se organizaram pra combater a sexualização das mulheres na mídia. E logo o movimento se estendeu aos filmes adultos. Surge o movimento de mulheres contra a pornografia. Ou pras mais íntimas, as anti-pornô. Desse lado da batalha, essas feministas aqui acreditavam que a pornografia era ruim tanto na hora de fazer, porque humilhava e objetificava as mulheres, quanto na hora de assistir. Isso porque os filmes eram feitos por homens e para homens e traziam uma visão misógina e violenta. E elas não estavam mentindo, né? E lembra do Galenta Profunda? A protagonista das várias eventos de sexo do filme foi a público na época dizer que tinha sido forçada pelo marido a atuar no filme. Cada vez que alguém assiste aquele filme, eles assistem a mim sendo roubada. A declaração só engrossou o argumento das feministas anti-pornô. Elas queriam bloquear tudo o que entrava nessa lógica da sexualização do corpo feminino. Capa de disco, publicidade, jornal, por aí vai. E elas também jogavam pesado contra as casas de show e outros lugares que tinham turismo de sexo e prostituição. Porque pra elas tudo estava no mesmo lugar. O sexo como violência. Mas não eram todas as feministas que concordavam com isso, não. E é aí que vem a frita. No começo dos anos 80, essas feministas achavam que o anti-pornô estava indo longe demais. E elas se uniram num grupo feminista pró-sexo. Pra elas, o papo das anti-pornô censurava a sexualidade e a autonomia das mulheres. Na época, a Ellen resumiu o movimento anti-pornografia quase como um tweet. Politanismo sexual, autoritarismo moral e uma ameaça à liberdade de expressão. E ela também não estava errada, né? O problema da pornografia não era ter mulheres. Era ter poucas mulheres. Elas queriam mulher na direção, mulher no roteiro, mulher no estúdio. Mulher conduzindo a parada toda. E não só obedecendo os caras na sete de filmagem. Foi daí, inclusive, que a atriz Candice Royale teve a ideia de abrir uma produtora que fizesse filmes pornográficos focados no desejo feminino. As feministas pró-sexo viam a liberdade sexual como um passo fundamental na luta pela liberdade das mulheres como um todo. E o trabalho sexual, fosse na indústria pornográfica, fosse na prostituição, era visto apenas como um trabalho. Para as pró-sexo, as mulheres que escolhiam exercer essas funções não deviam ser vistas como vítimas, mas como mulheres com autonomia. E como não tinha Twitter para brigar, a treta entre as pró-sexo e as anti-pornô rolava em livros, artigos e marchas. De um lado, as anti-pornô já estavam dizendo que a pornografia é a teoria e o estupro é a prática. Aí as pró-sexo mandaram essa. O sexo precisa ser livre de censura. Inclusive a censura feminista. Essa guerra nunca acabou. É um debate que vai, vem e sempre ganha novas formas. Eu vejo que são revisões com mudanças, mas revisões, novas situações. É importante reforçar que os dois grupos que se desentenderam tinham um objetivo em comum, o interesse das mulheres. E cada um tem seus pontos. Não é mentira que a hipersexualização das mulheres na mídia traz consequências ruins para a gente. O mercado se apropria dessa imagem de empoderada para reforçar um padrão que deixa outras mulheres inseguras com a sua aparência. E depois, vende produtos que seriam a solução. Além de que pode reforçar um empoderamento que é individual, quando na verdade a auto-feminista precisa ser coletiva. Mas será que dizer que a violência do machismo é culpa da imagem sexualizada da mulher não é um jeito de tirar a responsabilidade dos homens sobre essa violência? Além disso, falar toda vez que uma mulher rebola, posta um nude, faz um clipe sensual, que ela está servindo ao olhar masculino, não é injusto com ela? E até onde esse papo não acaba servindo de argumento para conservadores que querem mesmo voltar a mulher para aquele lugar de submissão dos anos 50? Qual é o limite do moralismo nesse debate? Se você tem uma resposta, deixa aí nos comentários. A gente aqui na Asmina quer cobrir todos os lados do movimento feminista, mostrar que o movimento é plural, fazer as perguntas que precisam ser feitas. E para isso a gente conta com você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, envie para as amigas e, se puder, apoie o trabalho da revista Asmina. E para as amigas e, se inscreva no canal,